Vem, ó Senhor, ajudar-te Nas minhas tribulações Eu confiante espero Tuas libertações Vem ajudar-te sempre Ó forte defensor Para que nesta vida Possa ser vencedor Vem, ó Senhor, ajudar-me Neste meu peregrinar Nas provações e lutas Podes me abrigar Vem, ó Senhor, ajudar-me Sempre, ó forte defensor Para que nesta vida Possa ser vencedor Vem, ó Senhor, ajudar-me A poder batalhar Vem, ó Senhor, ajudar-me Sempre, ó forte defensor Para que nesta vida Possa ser vencedor Vem, ó Senhor, ajudar-me A dose da vida Te ativar Vem, ó Senhor, ajudar-me Seja vencedor Vem, ó Senhor, uma Vem, ó Senhor, ajudar-me Vem, ó Senhor, ajudar-me Vem, ó Senhor, ajuda-me Sou sempre fraco, sinto-me faltoso. Nesta imprudência, rodo credência, valva minha alma, dama-te, Senhor. Sou servo inútil, servo imperfeito, vivo ansioso para ser aceito. Podes limpar-me, justificar-me, sendo o que seres, nada impedirá. Sou servo inútil, neste caminho, sem Teu cuidado, que parei sozinho. Receita o Filho, roda auxílio, ouve meu pedido, com paixão, Senhor. Música Música Segura estou em que Jesus me ajudará. Música 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 Música